O que é o Fluminense? E teve uma conversa antes do treinamento, o técnico me chamou para me conversar, para conversar comigo E estava certo já para mim para o Fluminense E quando acabou o treino me ligaram e falaram que já estava tudo certo com o São Paulo Agora o meu advogado está aí na tarde lá, conversar e acertar alguns detalhes que faltam Para estar tudo certo agora É uma coisa muito boa Agora o Dilson Batista vai se apresentar hoje no São Paulo, não sei Mas espero poder ajudar, conversar com ele e tentar ajudar a equipe a conseguir seus objetivos E aí